A CIDADE NO BRASIL 84 چوبن پہ سسک پڑے تو یقین ہوا کہ وہ کوئی اور تھے جو ہستے ہستے فاسی پہ لٹک گئے موسیقی آؤ ان کو یاد کریں جو دورشتج میں کھو گئے ہستے ہستے ماں کی خاطر موت کی گود میں سو گئے آپ ان کو یاد کریں جو دورشتج میں کھو گئے ہستے ہستے ماں کی خاطر موت کی گود میں سو گئے موت کی گود میں سو گئے موسیقی موسیقی وہ خونی جنگیں یاد کریں جو بھارت کے اتحاسوں میں کتنے دیپک بجھے گئے تھے انتو فانی راتوں میں انتو فانی راتوں میں وطن کا سودا ہو گیا تھا ہاں وطن کا سودا ہو گیا تھا غطاروں کی باتوں میں دیش کی عزت آ گئی تھی انگریزوں کے ہاتھوں میں انگریزوں کے ہاتھوں میں موسیقی 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 بھارت ماں کی باہوں پر خون سے اپنا مو دھویا اور ظلم کیا اب لاؤں پر ظلم کیا اب لاؤں پر اپنے ہستے بھارت کو اپنے ہستے بھارت کو شمشان بنا کر چھوڑا تھا ماں بہنوں کے پتی دھرم کو اندوشٹوں نے توڑا تھا اندوشٹوں نے توڑا تھا موسیقی گلیارے چیخوں سے گونجے ایسی رات وہ کالی تھی گھر کے آنگن سونے سونے شمشانوں میں لالی تھی شمشانوں میں لالی تھی بارود کی وہ آنڈھی آئی بارود کی وہ آنڈھی آئی خون کے پنچھی ترنے لگے بھارت ماں کے چرنوں میں ہس ہس کے دیوانے مرنے لگے موسیقی 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 Os irmãos, os irmãos e seus filhos e seus filhos, os irmãos e seus filhos, os irmãos e seus filhos. Essa filha não é tão difícil. Nós temos que os irmãos, os irmãos, os irmãos e seus filhos são muito mais profissionais. Sir, os irmãos e seus filhos foram muito profissionais? A questão é que nós nos tornamos como um gulam, nos tornamos como um país. A questão é que nós também fizemos. mas mas nossa cidade de special escapade não, não porque ela colocou em sair da paz em uma guerra e milhares em uma guerra em uma guerra em uma guerra a guerra essa guerra o que é? Beata os homens são os homens que lutam lutam e amarela 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 com amarela 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 juj cuore er amarela vamos ao o o o o Pai, pai! O que você disse? Não! 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 Eu nisso mesmo! Eu recebi meu terra. Eu... Eu recebi 200 reais. Pai, você disse. Não! Você não queria que eu seja um dinheiro para você. Não! Dona. Você está tudo bem aqui. Papa. O que você quer, rapaz? Eu tenho uma pedira Papa. Eu tenho um pé pequeno rapaz. Você quer que, rapaz? Você está tudo bem aqui. Ele está tudo bem bem. Também é um belo. E você é o meu amigo mesmo. Por favor, você está tudo bem? Você está tudo bem. Você está tudo bem. Você está tudo bem. O que aconteceu, Baba, você? Baba, o que aconteceu? Baba! O que aconteceu? Baba! O que aconteceu, meu irmão? Todos os pésam! Baba! Nós todos vamos fazer o que descanso. Baba não, Baba! Todos os pôrcham. Baba! Vá! 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 Você fez isso! Isso é seu poderoso, Maharaul. Mas tudo isso aconteceu como aconteceu? Eu disse isso. Vá! 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 Diga! Vá! Que elas não nos transmitiram, Paleр! Vá! Sandra criou! Eu não posso dar esse campo. Você não pode dar o campo para o campo. Você não pode dar o tempo? Me desculpe, senhor. E depois, a terra é uma mãe de cair. Eu não posso dar a minha mãe. A pobre casa. Me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Você também desculpe essa terra. Ou eu vou dar o seu corpo. Eu não posso fazer isso. Eu quero dar a minha mãe. Eu quero dar a minha mãe. Eu quero dar a mãe. Você vai dar a mãe. Você vai dar a mãe. Eu vou dar a mãe para você. Eu vou dar a mãe. Não. Você não pode fazer isso. Ache. 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 Me deixe de me. Me deixe de me, pai. Deixe, deixe meu pai. Não tome. Deixe, deixe. 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 Deixe o meu pai. Deixe meu pai. Não tome de, garoto. Vocês estão se perdendo sua sua proposta. Vocês sabem que, o dia está em um grande prazer para o mundo. E você pode ter que o povo não vai receber Nós somos o nosso marido E nós vamos para o seu marido Por que nós vamos fazer a sua marido? Marido? Você está indo para não ter o marido Eu vou fazer com o marido Eu vou dar o marido Eu vou fazer o marido Eu vou fazer Gareeba, iszadear, loung Kون ém vahan? Sipaiyô? Já ou dêkho que kóna era E já ad rakhou que o bache ke janei não paguei Vorná, um equeque kikhala uther dunga Mas nós não entendemos que o abacanamento inundado que saia Mas eu não entendemos que o abacanamento em que saia Mas eu não entendemos que o abacanamento em que saia Mas eu não entendemos que o abacanamento em que saia Isso é o seu amigo, ele é um amigo O que é o que é o que é o que é? Vá, Goman Singh, vá. 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 Vá, Goman, vá. Vá, Goman, vá. Vá, Goman Singh, vá. Vá, Goman, 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 vá. Você está aqui ou está dentro? Olha, nós não vamos aqui, não vamos lá, dentro. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos letra. Vamos. 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 Alguém! Meu nome é Ali e meu nome é Vali E o meu destino, você é Nali Eu sou de Sabjhwali, ou Sabjhwala? Ai, colega, Lila a Dar Sabjhwali Alolola, Bangalola Tomahater Tchau, tchau. Welcome, welcome, company, sarkar. Welcome, Padme. Maharao, तुम हमसे बार-बार वदक ही जा रहे हो. लेकिन वो, क्या नाम है उसका? दोफा, अभी तक, हमारा गिरफ्ट में नहीं आया है. आप चिंता न करें, sarkar. महaraoil की भी कुछ अपनी मजबूरी है. नगरवासियों के सामने वो इस तरह से खुल के नहीं आ सकते. और इस तरह से बात बिगड सकती है. हमने तुम को सोना दिया, और तुमने हमारा सोना हराम कर दिया? हम? सिपाईयों, पकड़ा उसे! बच के जाने ने पाए हराम कर. देखा महारावल, ये गड़ में दूसरी गटना है. आप कितनी साजिशों से गिरें, ये कमपनी सरकार कभी नहीं समझेगी. Oh, I don't know anything. I want that check. Anyhow. आप चिंता न करें, सरकार. महारावल, मुझे इजाज़त दीचिए. मैं उस राम खोर को देख कर आता हूं. हमान सिंग? जी, सरकार. अगर हमारा वादा पूरा नहीं हुआ, ये नो, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं. जी, सरकार. नहीं छोड़ूँगी. मतलब नहीं छोड़ूँगा. अब मैं तुझे बताउँगा, के मैं भी अपने मालिक के तरह कितना खूखारूँगा. अबे. अरे, कफड़े तो धंग से पैन. अहाँ, ले पकड़. लाला. पहले उदर तो मुझ कर. बेशरो. हट. अज तो सरकार खुश हो जाएंगे मजसे. किदर गई? किदर गया? पकड़ू! फिर बेव को बना गया? अज नहीं छोड़ूँगा. रुख जा. अली, इतना बड़ा धोगा? एक बात बताओ. महरावल तुर राजा है. क्या कमी है उसके पास? एक कमी होगी यह सागर भाई. उसका जमीर मर गया है. महरावल हमारी जान का दुश्मन बन गया है. हमें बहुत एतिहात बरतनी होगी सागर भाई. और हाँ, हमरे साथी भीमा को भी महरावल नहीं मरवाया है. अली, Você viu tudo isso em seus olhos? Eu não tenho certeza, Sagar bhai. Não, não. Você tem certeza que eu tenho certeza. Você está dizendo tudo. Meu amigo Bheema queria dizer. E nós não entendemos as coisas. Eu não entendi que eu entendi que vocês entendem. Eu quero ver uma vez com o Máharával. Eu quero ver o que eles queriam. Você pode entender? Você entende minha coisa? Ei, eu, quando você tem um água com os olhos, ele vai descer em seus olhos. Ele vai descer em suas mãos. Amém. Sagar, meu irmão, todos os carantikários estão preparados. O que você sabe sobre Sagar? Que você sabe sobre Sagar? Sagar. 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 Mas, Guamã-sing é uma verdade clara, Borsan. Sagar. Sagar. Você é só o Borsan? Não, não é, Sagar. 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 Si, isso é muito bom. Dev ... Mas, você já se deve.. Com licença aos braços para a água. Se alguma coisa não todas? vai ter produzido. Eso que você enviou. Sagar. Todo mundo saiu de lavoração. OK. Ok, então é o meu irmão. Mulaqat apani bhi hoi, kishe diva ane se. 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 Mulaqat apani bhi hoi. Mulaqat apani bhi hoi, kishe diva ane se. 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 Hoje em dia, já se não gosta de ver Aaj Shama Cita Recha P� 통 verbalmente Aaj Shama Cita Recha P Joni draußen Aajkirat Humko Bula É muito bom A minha companhia é muito feliz para você. Guaman Singh, você está fazendo uma espécie de dança. Ela não é minha espécie de dança, senhor. Não, não, senhor. Ela não é sua espécie. Então, quem é ela? Ela é uma espécie de dança. Ok, ela é uma espécie de dança. Ok, eu estou desculpando. Eu estou desculpando, ela é uma espécie de dança. Eu estou desculpando, eu estou desculpando. Não, não. Você sempre precisa comer o próprio. Não é uma espécie de dança. Você vai dar o seu corpo. Você vai dar o seu corpo. Ou você vai dar o seu corpo. O que você quer dizer? Não, não. Você não falou o seu corpo. O seu corpo fala o seu corpo. Exatamente. वो लोगों की सहानु भुदी प्राप्ट करके खुद राजा बनना चाहता है. आप उसको नहीं जानते, वो बड़ा ही खतरनाक इंसान है. लेकिन वो इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है. ये थोड़ा सा आवाज जरूर करता है, पर सामने वाले खाहवाज बंद घर देता है. So, shall we go? ठीक है, सरकार. हम जाते हैं, पर तुम्हें भी हमारा वादा पूरा खरना होगा. एक बात तो है, महारावादी. ये गोरी चमड़ी वाले कितने बेवकूफ होते हैं, आज पता चला. देश के साथ थोड़ी सी गत्तारी करो, और सोने के ढ़ेर लगाते जाओ. बस से एक बार उस कमीने सागर को पकड़कर कमपनी सरकार के हवाले कर दूँ, तो फिर कमपनी सरकार हमें सोने से दोल देगी. प्रणाम महरावल, सागर तुम? सागर भीया, हमको है ना, अंगरेजो ने को उन नहीं दिया, और है ना, हम इसे गड़ में भी रखने नहीं जाएं, हमाश! महरावला खिर बाद क्या है? इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है? महरावल, मरे हुए जानवर में गीदड़ का हिस्सा होता है, शेर का नहीं. आप ये सब क्यों करें, महरावल? ये सब ठीक नहीं है, और ये गुमान सिंग, ये आपको गुम्रा कर रहा है, महरावल? चुप कर का मीने! हद कर दी है तुने! गुमान सिंग, तु बीच में मत बोल! तु तो गिरे हुए लोगों की सेणी में भी नहीं है! तु जानता है ना मैं कौन हूँ? जानता हूँ? मैं जानता हूँ तुझे! तु मात्री भूमी का सोदा करने वाला, भढ़वा है भढ़वा! तु गोपा, मान जा! नहीं तो तेरा वो हश्र करूँगा, कि तेरी साथ पीडियां भी याद रखेगी! मैंने तेरे लिए खास इंतजाम किया है, जिसे तु कभी नहीं भूल पाएगा! गुमान सिंग, यह ठीक नहीं है! मारावल, यह आदमी आपको एक दिन ले डूबेगा! आप समझ लेगी कोशिस कीजे मारावल, मैं चलता हूँ! लेकिन जो खुछ भी हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है! आप इसकी बादों में मताहिए! यह कमीना तो ऐसे ही जन्ता को आपके खिलाब भड़काता रहता है! आप देखते जाएए, कि मैं इसका क्या हश्र करता हूँ! लीलाधर! कहां जा रहा है? घर जा रहा हूँ, जूरूर। क्यों? ठक गया! आता है या शक्ति सिंग को बेजो! शक्ति सिंग को नहीं हुजूर। सागर भीया, वो लोग आ गये! अरे यह क्या? गाउं में इतने ही आदमी है, क्या? गाउं के लोग गुमान सिंग के डर से नहीं हा रहे! पता नहीं क्या होगा इस गाउं का! यह लोग अपने हिद की बात भी नहीं समझ सकते! फिर आओ तुम! प्रणाम भाईयो! प्रणाम जागर भेया! अरे जागो मेरे भाईयो जागो! वारना साब कुछ समाप्थ हो जाएगा! शिपना छोडो महलों का! रंगे रोशन पार्दों में जोश खतम न हो जाए! जोश शिपा जो मर्दों में! जाहे सीस कटा लेना! सीस कही न जुख जाए! भारत मा की गोदी में प्राण बलेगी भिट जाएगा! ये करके दिखला देना! ये करके दिखला देना की तूफ़ा हमसे घबराए! अरे दुश्मन की क्या हिम्मत है! जो आकर हमसे टकराए! आकर हमसे टकराए! मेरे भाईयो! आप लोग सोचो! की ये मैं सब क्यों कर रहा हूँ! ये मेरे अपने लिए नहीं! इस मात्री भूमी के लिए! आने वाली पीडी के लिए! अमारे भाईयों के लिए, पहनों के लिए! हम कब तक गुलाम रहेंगे! कब तक अंगरेजों की कोडे सहेंगे? हमारे सामने, Dêváram jesse lôgou Khech chine lhe jaté Hemos em Bheema jesse Bhaiyou co Kutl kar diá jata Hemos em Bényo co Sarmindá kia jata Hemos quando sahenge Jol Khoan khol uđtta Aakshi lak jatia Sine me Que marou Ya mitzang Aap lôg Jago uđtou Mera sato Hemárii ektai Hemárii taqat hai Aray yaad ki jiye Un kranthikariyon ko Jho is desh par shahid ho gai Ram prasad bismil ko yaad ki jiye Bhagat Singh ko yaad ki jiye Raja guru ko yaad ki jiye Chandrasekhar ko yaad ki jiye Sukhdev ko yaad ki jiye Toh haste haste desh par qurban ho gai Kis ke liye Aray bolo kis ke liye Aapne vatan ke liye Kya mila unko Baru nnei pata tha Ki woh rahe na rahe Yeh desh toh ajat ho ga Hemárii ane wari nashle Toh sukh se jiye engi Dekho Jaraasi chuban pe shisak pade Jaraasi chuban pe shisak pade Kyo ab to yakin huwa Kye vhe koji or thay Jho haste haste Vhasi pere latak gai Mera aap logus se yehi niwedan hai Ki aap log Eek thab nai Pure desh ke liye Bokht bokht kam Eu sei que você está comendo, irmã. Quando você estiver comendo, os pais também vão ficar comendo. E nós vamos viver. Nós vamos viver, Sagar. Você precisa de um grande grandeza? Vamos lá, irmã. Ok. Ah, por que você está caindo? Olha, Sagar. Essa caixa é para mim. Por que vocês estão ficando fora? Deixou-se alguma coisa? Ah, Pagli. Eu vou te dizer, como você vai dizer, que a cidade para libertar, é muito difícil. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora você já conhece que, quando o amor e amado, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu 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 não me lembro. Não, eu não me lembro. O que as pessoas dizem-se? As pessoas dizem-se algo. Você sabe que as pessoas não têm pedido a Sita. Você não tem nada disso. Você não tem nada disso. Apenas o trabalho. Apenas conheço-se, eu faço tudo. 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 Quem é isso? Isso? O que é isso? Eu faço tudo. Eu faço tudo. Não, Sita. Eu faço tudo. Eu faço tudo. Sita, você pode me ouvir. Eu não me ouvir. Você tenta de entender. Sita. Eu não me ouvir. Eu quero. Amém. 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 como é bhai? como é bhai? como é eu? Deus que é com quem é sim bhai, isso é tudo certo então venha, venha venha venha, venha venha, eu vou trazer você para você vindo 1 2 2 2 ontem 2 e 2 e Tchau, tchau. Oh, meu Deus, você chegou lá. Eu tenho uma relação para Nazma. Isso é uma coisa muito feliz, chacha. Você diz, eu vou começar a falar sobre isso. Oh, chacha, o que é que eu tinha que me perguntar? Eles me perguntar com Nazma. O que é Nazma? Você também, irmão. O que é isso? Oh, meu Deus, conhecemos a minha... O que é que? Um... O que é que é... É isso aí que, chacha... O que é isso? Tire de pensar não, filho. Você vai fazer a sua vida. Sim, chacha. Deus vai fazer tudo. Olha, vai ser mais rápido. Sim, chacha. Ok, chacha. Agora, eu vou me conhecer. Deus, chacha. Deus, chacha. Deus, chacha. Você vai ter a sua vida. Sim, chacha. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Eu vou fazer tudo. Você vai ter a sua vida. Você vai ter a sua vida. Você vai ter a sua vida. Eu vou fazer tudo. 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 Eu vou ter tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou ter aiser. Beauqueira. E aí 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 E aí